Olá pessoal do YouTube, Luiz aqui na Era Trazeiro pra vocês, hoje mais um vídeo de react aqui pro canal E rapaziada, tamo aqui hoje pra tá reagindo a tudo sobre a origem do Carnitrix em Ben 10 Pra galera que tá perdida e não sabe o que é um Carnitrix, é uma das AUS que lançou recentemente aí Desses universos alternativos de Ben 10 feito por fãs, ok? Então eu digo uma das porque não é só essa do Carnitrix que tem, tem muitas outras como do Shaq Tricks, Blood Tricks Aí eu vi também que o Lucky postou uma do Alter Tricks que saiu, não faço ideia do que seja, ninguém fez música Então assim, no mínimo foi uma das AUS que deu uma flopadinha e se pá, né? Mas, enfim, depois que eu reagi às músicas que a galera produziu, tanto do Carnitrix quanto do Shaq Tricks, do Blood Tricks Vários de vocês vieram me pedir nos comentários pra trazer um react da história, da origem desse Carnitrix, dessas outras AUS aí também Né? Então, cá estamos nós e eu vou ver se eu trago todos aí pra vocês E é claro que, mano, eu vou reagir de quem? Lucky Zing, pra mim, o maior canal de Ben 10, o canal mais completo aí com todas as informações necessárias pra gente ficar por dentro aí dessas AUS Então, pô, e também porque é meu brother, Lucky Zing, meu brother É óbvio que eu vou trazer dele, né, rapaziada? Pelo amor de Deus Tamo aqui pra ver quem? Lucky Zing, né, mano? O homem, a lenda, mano Então vamos lá, lembrando a vocês, link do vídeo original e o canal do Lucky vai tá na descrição Passa lá, dá aquela moral pra ele lá E você que tá chegando e agora não me conhecia, seja muito bem-vindo Aqui tem live, tem shorts, tem react, tem de tudo aqui no canal, então se inscreve aí Bora bater 90k de inscrito E se Deus quiser, ainda esse ano, o 100k também Bora lá então, rapaziada, 1, 2, 3, play Você provavelmente já deve ter visto, ou ao menos ouvido falar Sobre uma nova recente fanfic que vem ganhando popularidade nas comunidades de Ben 10 Principalmente a brasileira e a espanhol Que é a EU de terror do Carnetrix E pra quem não sabe, EU significa Alternative Universe Ou então Universo Alternativo Na maioria das vezes Não, eu vou ter que pausar isso aqui pra comentar É muito estranho assistir, tá ligado? Tipo, que mano, pra quem, pra galera que é nova aí no canal Não me conhece e tal Mas pro pessoal que já é, mano, da casa aí há muito tempo Sabe que, mano, eu sou muito brother do Lucky, tá ligado? Tipo, mano, o cara já participou de live aqui minha Vindo da minha casa, então Eu preciso comentar isso aqui É muito engraçado assistir o vídeo dele Porque, mano, é totalmente diferente O jeito de falar, tá ligado? Eu fico tipo, caralho, mano É o Lucky mesmo, muito foda, velho Então eu precisava comentar isso, desculpa, mano Foco, 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 bora Seja bem-vindo a mais um vídeo Bom, rapaziada, no vídeo de hoje Vamos ver aqui tudo sobre a fanfic do Carnetrix Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal Ativa o sininho E também me siga aí no Instagram e no TikTok Que vai estar aqui na descrição Segue ele lá, rapaziada E bom, rapaziada Pra quem não conhece essa história dessa EU Não precisa se preocupar Porque eu vou resumir o que aconteceu na história E os principais detalhes Na história que foi feita pelo usuário Canibal009 do TikTok Olha o nome da língua É uma versão defeituosa do Omnitrix Feita por um galvaniano Que tem o mesmo nome do Azimuth E também a mesma inteligência dele Só que um pouco inferior Esse Azimuth odiava todas as outras formas de vida do universo E tinha como objetivo escravizar todas elas Algo um pouco similar à ideologia dos soberanos Só que bem mais drástico E esse Azimuth criou o Carnetrix Para ajudar ele nessa missão Só que como o relógio saiu defeituoso O plano foi um fracasso Frustrado, o Azimuth então acabou tirando sua própria vida Mas antes disso Ele enviou o Carnetrix para um planeta No qual ele acreditava Que a espécie que habitava nele Merecia sofrer e cair em desgraças Essa espécie sendo a espécie humana E o planeta sendo, obviamente, a Terra E como aqui, evidentemente Não tem coisas como o Omnitrix Indo parar no braço do Ben Tomou cópia, né safado? E ter confundido ele com o Romax Ou então a cápsula sendo desviada pelo Ben Esse relógio Fica evidente que o Ben Encontrou o Carnetrix por puro acaso Ou então por puro azar Nos é revelado na história de que o Carnetrix Diferente do Omnitrix Não transforma o usuário no ápice da espécie Os aliens aqui não são o ápice Mas na verdade são a forma bestial e selvagem do alien Uma forma segue apenas os próprios instintos Basicamente funcionando da mesma forma que o Nemetrix Com seus poderes Só que bastante inferior e bem mais brutal Nós também descobrimos que diferente do Omnitrix original O portador não tem controle sobre o relógio Ou sobre suas transformações Com o Carnetrix transformando o usuário Apenas quando detecta uma ameaça E selecionado a forma alienígena Adequado para a ameaça Enquanto alienígena O portador não consegue controlar o corpo Que segue apenas seus instintos selvagens Embora a Mente do Ben ainda fique consciente Assistindo tudo o que ele faz Sem controle do corpo Quando o Ben pega o Carnetrix A gente notariamente pode ver Que o relógio imediatamente Faz a fusão com o DNA do Ben Coisa que a gente sabe que ocorre com o Omnitrix original Com isso sendo mencionado na série Porém aqui evidentemente É um processo extremamente mais doloroso E brutal do que o normal Afinal o relógio além de se ligar ao DNA do hospedeiro Ele controla quase que totalmente o seu corpo Depois que o relógio se funde totalmente ao Ben Ele acaba se deparando com a Gwen Que por algum motivo O Carnetrix detecta como uma ameaça E assim o relógio transforma o Ben no chama Só que numa versão distorcida e macabra E sem controle do corpo Esse chama acaba tirando a vida da Gwen Com um ataque de fogo Logo na sequência O Vomax também aparece Esse no qual também é detectado pelo relógio Como uma ameaça E dessa vez o Carnetrix fez o Ben virar uma versão bestial do XLR8 Que também acabou matando o Vomax Quando ele colidiu com ele Numa velocidade de 700 km por hora Depois disso a história corta Pra nos mostrar que nesse mundo O Vilgax e o Tetrax Atuam juntos como policiais espaciais Embora não fique muito claro Se esses policiais são os encanadores Os dois estavam indo atrás do Azimuth Por ele ter criado o Carnetrix E a única coisa que eles acabaram achando Foi o corpo sem vida dele E uma mensagem que ele deixou antes de morrer Onde ele basicamente diz Que se ele não poderia causar sofrimento Então outra pessoa faria isso por ele Após isso a história volta pra Terra Onde é contado que o exército Estava tentando parar o Ben Que aparentemente saiu numa onda de mortes descontrolada E durante esse confronto O Carnetrix acabou transformando o Ben Em um sapo em celestial E com isso ele acaba eliminando a todos E eventualmente eliminando o próprio universo Sobre essa forma do Alan X É explicada que ele não é puro E por algum motivo Possui uma quantidade considerável do DNA do Azimuth O que o torna muito mais fraco que o normal Esse Ben acabou saindo pelo multiverso afora Causando mortes e destruição Por cada mundo que ele passava Imagina mano ele só assistindo O nosso acabou reunindo aquele mesmo grupo de Bens Que a gente viu no mini arco de guerra multiversal de Homem-Universe Que era formado pela Gwen 10, o Ben 23, o Ben Prime e o Ben 10.000 E também agora o Azimuth original que veio junto Para derrotar o Ben com o Carnetrix E parar os ataques dele a outros mundos Mano e a culpa nem foi do moleque né Tipo ele só estava Pô demorou pra descarregar Pô demorou pra descarregar Afinal com a aproximação dele Isso faria com o Carnetrix reativar novamente Nessa situação o Azimuth explicou pro Ben 10.000 Que a única forma de vencer Era atacando a distância Enquanto o Carnetrix estava desativado Sendo assim o Ben 10.000 se transformou no Atômico X E com uma rajada de energia à distância Desintegrou o braço do Ben Carnetrix Junto do próprio Carnetrix O Azimuth conseguiu salvar a vida daquele Ben E os Sábios Celestiais reconstruíram o universo dele E ao voltar pra casa Esse Ben mesmo Com o Senho do Universo Tendo sido restaurado Ele não conseguia viver normalmente Devido aos sérios traumas De tudo que o Carnetrix o fez fazer Afinal mesmo que a Gwen e o Vomax Tenham voltado a vida A mente do Ben ainda lembrava do que ele fez Essa perturbação na cabeça dele Estava tão intensa Que ele começou a ver os monstros aliens Do Carnetrix em reflexos no espelho E ainda conseguia sentir o relógio Grudado no seu pulso e falando com ele Mesmo que ele não estivesse de fato lá De tempos em tempos O Professor Paradoxo visitava aquele universo Para garantir que tudo estava bem Em um desses dias O Ben pediu ajuda para o Paradoxo Ele disse a ele que não conseguia mais suportar os seus traumas E também as perturbações Pensando numa solução O Paradoxo disse ao Ben Que ele poderia voltar no passado Impedir o Ben de pegar o Carnetrix Porém essa ação acabaria apagando aquele Ben da existência Afinal teria existido Mas o Ben aceitou de toda forma Afinal era exatamente isso que ele precisava Para se livrar de seus pesadelos Voltando no passado No momento exato que o Ben ia pegar o Carnetrix O Ben do futuro se aproximou E gritou para sua versão criança não pegar o relógio E isso funcionou Fazendo o Ben criança se assustar e sair correndo E nesse momento como o Paradoxo havia dito O Ben do futuro começou a desaparecer Agora com toda essa história contada e explicada Agora vamos apontar alguns pontos interessantes Em relação a história do Carnetrix Em comparação com o que sabemos sobre a série original E entre outras coisas E de primeira podemos começar falando Sobre os designs dos aliens do Carnetrix Começando a falar do Chama Ele possui basicamente a mesma aparência do Chama do clássico Com a diferença sendo seus olhos totalmente negros Com um deles apenas possuindo um olho E sua boca distorcida com dentes Embora essa afeição não faça muito sentido Com a biologia que conhecemos do Chama Principalmente sobre a boca dele Mas é claro que isso é apenas para representar A bestialidade que os aliens do Carnetrix tem E dar o aspecto de um... E claro que tipo assim Se por algum acaso isso se tornasse oficial Eu comentei isso no meu react das músicas lá também É tipo, pô Isso aqui é feito por fã, tá ligado? Fã faz o que ele achar mais medonho Para fazer a U dele ter sentido Mas tipo assim Por algum motivo Os cara quisesse transformar isso em oficial Metade desse visual aqui que vocês estão vendo Não seria real Eles iam tipo fazer esse Carnetrix aqui Muito provavelmente Né? Para gerar público Eles fariam ele ter um visual muito menos macabro Do que a gente está vendo aqui, né? Justamente para atrair a galera Claro que, pô Isso nunca vai se... Provavelmente se tornar oficial, né? Mas vai que, né? Cartoon Network Vai que dá louca nela aí, né? A próxima transformação é o Quatro Braços Que, diferente de sua contraparte da série original É bem mais magro e fraco O que faz sentido Tendo em vista que as transformações do Carnetrix Não estão no ápice da espécie Como as do Omnitrix E também assim como no Chama O Quatro Braços possui algumas deformações De seu corpo e em seu rosto Com seu corpo sendo menor e corcunda Em seu rosto, seus olhos são fundos E suas fúzulas pequenas E como ele tem quatro olhos Em cada lado há dois olhos juntos uns dos outros E assim como o Chama A sua boca está alongada E com um sorriso macabro Agora, falando do XLR8 Esse filho da puta aqui Ele é provavelmente o que possui o corpo mais deformado Mano, pra mim é o mais bizarro Sendo muito mais corcunda que o Quatro Braços Ao ponto de ser quase um quadrúpede como besta Também é notável que ao invés de suas garras Ele possui uma mão mais normal Embora frouxa e deformada O XLR8 também está sem seu capacete natural Pra mim é o mais bizarro de todos E pode indicar ainda mais a fraqueza dos aliens Em relação a sua versão aprimorada E novamente, o rosto deformado com um sorriso Retorna por aqui E por fim, temos o Alien X Que não parece ter muitas deformações no corpo Exceto pelo seu corpo magro e fraco Semelhante ao do Quatro Braços Seu rosto também possui os mesmos olhos e dentes macabros Das outras transformações E algo interessante sobre esse Alien X É de que ele é provavelmente o único Alien do Carnitrix Que possui algum tipo de consciência E que não age apenas por um instinto selvagem Falando agora do próprio Carnitrix Ele é bem diferente do Omnitrix original Não possuindo os triângulos Gostei do visual desse relógio Muito menos um botão de ativação Ao invés disso, tendo três tentáculos Nas quais o dispositivo usa para se ligar ao bem Que na história se demonstra um processo extremamente doloroso Assim como as transformações Que diferente da série original Esse relógio ficou da hora E se o negócio de transformação é indolor Aqui o Ben sente cada mudança de cada transformação em tempo real Tendo tudo isso em mente Está mais que claro que a vibe central da história do Carnitrix Seria algo maduro E sem sombras de dúvidas sim Sombrio é claro Macabro com certeza Mas principalmente, acima de tudo Há um foco extremo no gore Que seria a carnificina Toda a história tem um enfoque grande na violência E isso destoa em extremo do resto da ambientação Que predomina em Ben 10 Mas é claro, tivemos força alienígena E supremacia alienígena Mas mesmo sendo lá Apesar de haver um toque em temas pesados Como sequestro Transtornos mentais e até morte O nível de violência que realmente envolva Órgãos expostos e tudo mais É bastante controlado Quase não vemos sangue na série E se considerarmos outras séries Para além de força alienígena E supremacia alienígena A vibe parece destoar ainda mais Do tema central da série O clássico é quase que um show de bebê Perto do universo do Carnitrix O universo é ainda mais esperançoso E de certa forma bem mais leve O reboot nem se fala então Com isso tudo em mente Podemos mais do que ter certeza De que o Carnitrix e seu universo ao redor São algo inovador em Ben 10 Mano Sabe o que eles podiam fazer? Já que a gente viu que existe Universos alternativos no Ben 10 Reboot também Mano, na moral Pega esse Ben 10 Reboot aí Que todo mundo acha um cu Já acha um cu mesmo? Pega esse Ben 10 Reboot E cria uma U Ben 10 Reboot é odiado mesmo Pega o Ben 10 Reboot Cria uma U mais adulta assim Tá ligado? Que eu tinha até visto no Twitter Que o pessoal se fosse voltar a Ben 10 Eles queriam fazer uma pegada assim Mais adulta e tal Mas não adulta de tipo Ah, sexo, essas paradas Não, adulta tipo Em questões assim Mais sérias da vida E vou ver sangue também A galera aí que já é doida pra fazer a Zaú Mano, pega logo o Reboot, irmão Que já ninguém liga mesmo Pega o Reboot Faz tipo uma sequência ali do Reboot Meio que um Força Alienígena Versão Reboot E monta Numa versão adulta Cara, ia ser foda, hein? Ia ser foda Eu acho que ia ser foda Não sei vocês Eu acho que tipo assim, pô Pegar o que já existe assim Por exemplo, no clássico ali No Força Alienígena Supremacia Pô, tipo, deixa, tá ligado? O Omniverse mesmo Que já tem aqueles Universo alternativo lá Mano, deixa pra lá Pega o Reboot Tá ligado? Faz com o Reboot Os fãs criam o próprio Reboot Entendeu? Pegou o Mindset? Os próprios fãs criam o Reboot Ia ser foda Ia ser foda Um Reboot assim Adulto Tá ligado? Bolado Eu acho que isso é legal Eu acho que na minha perspectiva Seria interessante A gente não vê-nos Nas mídias canônicas e oficiais Remetendo a essa ideia De algo mais maduro Podemos puxar o rap Do bem malvado Feito pelo Tom O papai dos da batata Não temos muitas informações Precisa sobre o bem malvado Então foi preciso imaginar muito Nesse universo Criado para o rap Algo similar acontece O bem mata a própria família Após colocar as mãos No relógio Ou melhor O relógio no punho E essa semelhança É uma curiosidade interessante Ao se apontar Entre as duas histórias Mas então surge uma dúvida cruel Tem alguma possibilidade Do Carnitrix existir No multiverso de Ben 10? E vamos ser diretos No universo Prime Isso é praticamente impossível Já que lá é explicitamente dito Que o Omnitrix É um dispositivo de paz Feito com os aliens sapientes Que são o ápice da espécie E o Ben é uma pessoa que Apesar de muitas vezes Arrogante e prepotente Tem um coração de ouro O Carnitrix ser canônico Para a realidade Prime É quase impossível Mas no multiverso em si As coisas são bem mais complexas E de antemão É preciso novamente relembrar Que as HQs e videogames São canônicos No multiverso Ben 10 E isso por três motivos principais O final do jogo Ben 10 e o Gax Attacks Para a Nintendo DS É mencionado no episódio Ben 10.000 retorna Como sendo um mundo alternativo Que o Professor Paradoxo conhece Como a Gwen adivinhou As realidades são feitas De versões paralelas Da história que nós conhecemos Há centenas delas Um mundo em que o albido Se transformou no Alien X E ficou preso Por volta de um ano E além disso O Danco Roleal Co-criador de Ben 10 Diz que as HQs foram feitas Com intenção De serem mantidas no canone E por fim Apesar de realmente Existirem falas de diretores Que negam a canonicidade Das HQs E a Wiki Internacional Realmente destaca Que eles não consideram HQs e videogames Como canônicos E todas as falas de diretor Que negam a canonicidade Das HQs São baseadas no argumento De que algumas delas Contradizem a linha Do tempo principal Porém a Dimensão 23 Contradiz a linha Do tempo principal Afinal quase tudo lá É azul E ainda assim Era canônica No multiverso Então podemos assumir Que tudo nas HQs Que não contradiz Nada na série É canônico Na Terra Prime E o que contradiz Ainda é canônico Mas em mundos paralelos E agora Que entendemos isso É preciso colocar Um fato crucial Na mesa Em Ben 10 Omniverse É dito que não existe Nenhum azimuth Do mal No multiverso A maior mente Que falou que o episódio De Edorio Até a eternidade E o episódio Adeus Já vai tarde Se passam Numa linha Do tempo Alternativa E o Derek J. White Diretor de artes De Ben 10 Omniverse Discordou fortemente Dessa afirmação Assim sendo O cara não chega Numa conclusão Também podemos argumentar Que de certo modo O azimuth Já tem algumas falhas Na série original Que diminuem Seu grau de moralidade Ele é egoísta Várias vezes Diminui E menospreza Os seres humanos E chega até Ser hipócrita Em alguns momentos Como quando ele Menosprezou o Super Omnitrix E elogiou Sua versão recriada Em Omniverse Que tem ainda Menos funções Ainda assim Ele não pode ser considerado Como maligno Na linha do tempo Prime Afinal Ser alguém com falhas Não implica ser maligno Ou perverso Daí podemos até Puxar uma diferença Entre vilões Que são realmente Puro mal Como Vilgax Que mata E causa caos Porque é seu instinto Natural De vilões traumatizados Com passados tristes Como é o caso Da maioria dos vilões Hoje em dia Incluindo o Doutor Animal E o Albido Então se conclui Que realmente A única maneira Do Carnitrix Ser canônico No multiverso Seria com o Hatchcon Por parte de uma equipe Nova em Ben 10 E pra finalizar esse vídeo Vamos apenas Destacar uma diferença Entre a história Do Carnitrix E outra história De terror Feitas por fãs Sobre Ben 10 E a história Na qual eu me refiro É a do curta animada Ben 10 La Maldición Del Omnitrix Ou traduzido Do espanhol Ben 10 A Maldição Do Omnitrix Feita pelo canal Do Youtube Satan Orbs A história Dessa curta Foi publicada Há 8 meses E algumas vezes Foi referenciada Como algo Envolvendo o Carnitrix Porém duas histórias Nem sei Então vou finalizando Então vou finalizando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Também comente Que tá pessoal A ideia de vídeos Que vocês querem Contrar aqui pro canal E também não se esqueça De me seguir no Instagram E no TikTok Que vai tá aqui na descrição Então é isso Muito obrigado Bom Acho que Tamo mais por dentro Dessa lore Do Carnitrix Aí E Cara Diga-se de passagem Que bizarrice Completa Eu já tinha achado Muito bizarro Quando eu reagir As músicas Vendo a história Mais a fundo Aqui É Cara É muito doida A criatividade Da galera Pra fazer essas aulas Meio vibe Terror Sabe Tipo Imagina você pegar Você criar toda uma Ideologia Do que é um Omnitrix Né De ser justamente Aquela ferramenta Pra paz Dos universos E aí o pessoal Vai e monta Um Uma super história Que Bom Até o momento Vocês já me disseram Essa aqui é a história Mais completa E finalizada Inclusive Ela tem um fim Igual a gente pôde até ver Aqui no vídeo também Né As outras Nem tem Não tem fim Então Pô Muito criativo Cara Muito criativo É o que o canibal Olha o nome do cara O que o cara fez Essa história Teve ali pra fazer Essa história De verdade E pô É muito interessante Tá ligado É que nem o Lucky Falou ali É muito improvável Por diversos fatores Isso aqui Ser canônico Primeiro que não tem Como ser canônico Porque teria que sair Da palavra de algum diretor Né Das próprias histórias De bem 10 Né Eu acho que Assim Se tornar canônico Por Puro mérito De fã Eu não sei se Encaixa muito legal Não Mas assim E outros motivos Claro De Pô Justamente Ser um Omnitrix Bizarro Né Um azimuth ali Que nem é o azimuth De verdade Ser do mal Ali Sabe Eu não acho que Encaixaria muito bem Não Mas Tenho que reconhecer Que é uma história Muito bem feita Cara O cara foi muito criativo Ali na hora de montar Essa história Conseguiu construir ali Uns visuais muito macabros Pra cada alien Teve até um final Meio triste Né cara Teve até um final Meio triste Porque apesar de toda Essa reviravolta Né De eles terem conseguido Recriar o universo Trazer toda a paz De novo Né Pô O Ben Ele já tava todo Destruído mentalmente Né Então tipo A parada dele E se sacrificar ali Né De voltar pro passado E meio que destruir Sua própria versão Só pra Mano Ficar em paz Consigo mesmo E recriar Tudo do jeito certo Foi muito triste Cara Foi legal E foi triste Ao mesmo tempo Né Tipo Pô Ele conseguiu Se recuperar Né Se recuperar De seus pecados De seus tormentos Voltou pro passado Impediu aquele Ben De pegar no relógio E ainda assim Mesmo depois de tudo isso Ele teve que Né Ir de base Por causa da Dessa parada de multiverso Aí né De você Mexer com a linha do tempo Você destrói a atual É foda É complicado Mas pô Muito da hora Velho Muito da hora E mano O Lucky Zing aí Impecável Cara Essa explicação do cara É muito braba Mano Gosto pra caralho Do vídeo do Lucky É que não falei né Rapaziada Nem quero puxar saco Por ele ser meu amigo Mas é que mano Pra mim o cara Rapaziada É que vocês não veem Quando ele tá aqui em casa Tá ligado Tipo assim Mano Nós trocando assunto De Ben 10 Mano Nós tá jogando Aqui é Ben 10 ali Jogando aqui é Ben 10 ali O cara realmente gosta Da parada Sabe Você vê no olhar dele Você vê na voz dele Entendeu No conteúdo que ele faz Aí sempre trazendo Semanalmente Conteúdo de Ben 10 Então tipo assim Pô O cara Ele tem aquela motivação Aquela vontade De produzir conteúdo De Ben 10 Porque mano É o desenho favorito Do cara Tá ligado Então assim Pra mim Isso torna ele O cara com o maior Conhecimento de Ben 10 Aí nesse Youtube Pelo menos Youtube Brasil Eu diria O cara é muito bom Mano É muito bom no que ele faz Ele sabe o que ele faz E é É um conteúdo incrível Se você quer saber Mais de Ben 10 Recomendo muito O canal dele Porque ele tem o que Mais de 1k de vídeo Só de Ben 10 Então mano Recomendo muito Que vocês confiram Demorou? Enfim rapaziada Vou ficando por aqui Deixa aí nos comentários O que vocês acham A respeito dessa história Do Carnitrix Deixa aí nos comentários O que vocês acham A respeito do que eu comentei Ali sobre montarem Uma U Né Se baseando no universo Do reboot E criando uma parada Mais adulta Eu acho que seria interessante Cara Eu na minha Na minha perspectiva Seria interessante E eu ia gostar de ver Cara Com certeza Eu ia querer ver Ia ser da hora E quem sabe Pode até Né Trazer uma nova perspectiva Pra galera Em relação ao reboot Eu acho muito difícil Mas Nunca se sabe né mano Vou ficando por aqui Tamo junto Nos vemos no próximo vídeo É nóis Valeu E eu Fui E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui